Ela participou do nosso último podcast, foi na terça-feira, estou falando da ex-secretária municipal da mulher em Presidente Dutra, Suene Barbosa, e aí ela falou como é que foi o podcast, como é que foi o Cidadecast, devia ela falando de autismo, violência contra a mulher, associação de pais e amigos autistas de Presidente Dutra, e ela conta aí no final sua participação no programa. Paulo foi agradável, gostei demais, quando fez o convite eu fiquei até assim um pouco com medo, mas é bem tranquilo, gostei, é um programa de, altamente com muita responsabilidade, leve, bem descontraído, a gente conversou, uma conversa esclarecedora, e brincamos, rindo, foi, eu gostei demais, bem agradável, estou à disposição, quiser me chamar de novo, gostei muito. Sempre preparada? Sempre preparada, né, a gente nunca está 100% não, mas a gente dá um jeitinho, é bem tranquilo, gostei demais, tranquilo. Obrigado a você, Suene, por atender o nosso pedido e participar conosco, né, e assim, igual a Suene, o Diego Mota, secretário de Educação, é o presidente da Câmara, que dia que vai me chamar de novo, entendeu? Porque é isso, o objetivo é levar informação, é tirar dúvidas de quem tem dúvida com algum assunto, é esse o objetivo do nosso podcast, do nosso Cidadecast, que acontece, agora, o normal era segunda, terça e quinta, né, mas é um sucesso tamanho, sucesso tão grande, que às vezes a gente foge dos dias que foram implementados, né, então, se ligue, fique sempre ligado, quando chegar no seu celular, aquela mensagenzinha, hoje tem Cidadecast, pode se ligar, porque tem sempre um assunto de interesse seu.